A UBS do bairro da Vila Coelho Dias, eleiza na manhã desta terça-feira, aqui na Igreja Católica da Comunidade do Bairro, uma ação de saúde. Aqui estão oferecidos vários tipos de vacinas, consultas médicas, consultas de enfermagem, além de serviço de assistência social. Na ação, são oferecidos vários serviços de saúde, principalmente as diversas vacinas. Dona Antônia aproveitou para medir a pressão e fazer outros procedimentos. É, vim saber a respeito da minha saúde, vim medir a pressão. A partir daí a senhora vai ver se está prestando alguma coisa, como é que está a sua saúde. Sim. Doutor Guimarães é um dos médicos da comunidade da Vila Coelho Dias. Atende com muitos erros os pacientes e fala sobre o trabalho desenvolvido na UBS. É um trabalho diversificado, trabalho geral. Começa do recém-nascido, da gestante, em todo o setor. Que nós trabalhamos e tudo. Quer dizer, é uma ciência básica. É uma saúde básica. E aí é importante que envolve tudo. E daí, daqui, no PSD, no PS, não é? Um posto, a gente deriva para outros setores. Encaminha para isso, aquilo. Mas aqui, coisa no geral. E preventiva, como aqui nós já tivemos palestra hoje, no caso das mulheres, da preventiva, que é muito importante. E como já tivemos também palestra sobre próstata, sobre diabetes, setor cardíaco, em todas as áreas, ela abrange. Quer dizer, é uma das coisas boas que surgiu depois da Constituição, no Brasil, que estipulou essa saúde na família. E eu acho disso uma importância. O gestor da UBS da Vila Coelho Dias, Jairo Lira, recepcionou o secretário de Saúde, James Soares, e destaca o trabalho, como recomendado pelo secretário e pelo prefeito, Edivan Brandão. Visto que nós estamos passando por uma reforma aqui na nossa unidade da Vila Coelho Dias, né? E aí a gente está ali no prédio da UBS do Setúrbio e fica um pouco distante. E essa determinação do nosso secretário, o senhor James, é que já leva sempre o atendimento para dentro da comunidade, né? E hoje aqui, como você é testemunha, já sempre a gente vem uma vez por mês dentro da comunidade. E hoje a gente está aqui com teste rápido, aferição de IPA, vacinação, teste de glicemia, né? E fazendo o exame preventivo também para as mulheres, né? Então a gente traz o atendimento também, né? Temos consulta de enfermagem, orientações assistenciais, temos a psicóloga e temos o médico também fazendo consulta aqui. Então essa determinação do nosso secretário, do nosso prefeito, que sempre a gente olha primeiro para a comunidade, para o bem-estar do povo. James Soares veio pessoalmente acompanhar a ação, elogiou o trabalho da equipe da Vila Coelho Dias e convidou a comunidade a participar da Conferência Municipal de Saúde. E estamos aí, só temos a agradecer ao nosso prefeito que toda a parceria, toda a infraestrutura de funcionamento está disponível aqui para que tudo possa acontecer. Então quero parabenizar também o meu amigo Jair, pois está sempre à frente e disposto a estar atrás da comunidade, né? A comunidade em nenhum momento deixou de ser atendida por não estar funcionando na área, né? Então trouxemos nossos serviços aqui, como já citou. Temos serviços médicos, de enfermagem, assistência social, psicólogos, entre outros, que chamam ele para atender a comunidade no seu local, o NIDFC. Secretário, aproveitando a oportunidade, como é que está o seu preparativo para a Conferência de Saúde? O senhor está convidando a comunidade pelas redes sociais? Como é que está a expectativa para a realização de mais desse evento importante para a política pública de saúde de Bacabal? É, convido toda a comunidade de Bacabal, estamos aí realizando a nossa conferência, justamente para eleger nossos delegados para ir para a estadual e vamos fazer algumas propostas, né? Lá no momento da discussão, a comunidade pode participar e deve participar e ver o que está acontecendo, porque o SUS é isso, né? A participação da comunidade, vamos ver se está de acordo com a necessidade da nossa população, se tiver algo diferente, não estiver de acordo, que queira incluir, podemos fazer nesse momento, né? A gente já leva as propostas, já vamos discutir e nesse ato vamos eleger os delegados. Mas, em relação aos nossos pontos que vai estar disponível, se tiver alguém na comunidade, algum outro que não tiver, ah, gostaria de influir, gostaria de contribuir com algo mais, que não está tendo, isso e tal, vai ser o momento para discussão e acrescentação para a gente poder levar para o estado e assim levar para o nacional. Então, peço que a comunidade venha, participe, que é um ato muito importante. A UBS da Vila Coelho Dias continua atendendo a todos e em breve voltará a funcionar normalmente no seu prédio e fase de acabamento na reforma. E aí Tchau.